E aí galera, beleza? Aqui em Ribeirão Preto Duas horas e pouquinho de viagem Meio de boa Não conheço a cidade Meu primo com o GPS aqui Bodyhead Demorou Ah é, nessa avenida aqui É, cidadezinha aqui é grande Estou indo na SBS Buscar um Uma peça pra moto O radar é 70 O radar aqui é 70 Já meio esperto né Vai, continua Ok, amarelu É por isso que tá batido atrás O cara não para nem no sinal Na mesma avenida Vixe Tá pertinho Ahn? 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 O negócio é chique A mulher vindo ali Eu achei que era a polícia A mulher foi entrando assim A mulher foi entrando assim Pro sentido da rua Achei que era a polícia Caramba é grande hein Cuidado Ahn? 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 Que dou-tsto nos Ahn? 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 vamos no corredor não né no corredor não né eu tô aqui em verão já vai reto aqui beleza a continuar aqui A gente vai chegar lá na rua, na rua, na rua da rua. Ah é, as motinhas aqui tudo mexida, brinca. As motinhas aqui tudo mexida. Taticão lá, vamos tomar um enquadro Taticão? Levar um esculacho? Agora? Faz por que? Zoar com eles para nós tomar um enquadro. Pode ir? Pode ir? Pode ir? Não. Estão lá uns de coça quilômetro aí na rua. Mas tem coça e de bem. Será que é acidente ali na frente? Parece acidente E é mesmo Olha lá na frente Sinal vermelho Pegar um contorno e pegar pra lá Pra lá, né? Deixa eu ver Deixa eu ver É moto, aonde que vira, Erequim? Moto é foda Ok, continuo que confirmar, hein? Hã? Rua Paraíba? Não Termessa? É Grandinha a cidade, hein, véi? Ai Cheio de buraco também Quer drogar de aro mesmo Quero Quero foder mal um pouco, esse Ó, variantona, ó Rasgando, hein? Nossa, as pernas tá doendo Foi o que? Duas horas e... Quase três horas, né? De viagem Olha lá Olha lá, mano Abriu pra nós Os caras tá metendo louco ainda Vai reto agora, Erequim Vai reto É, lá, ela é de na frente É a maquina de Doria A grandona de Doria A moto Olha o Doria É Ficou da hora, hein? Quatro cilindros, né? É Quatro cilindros Primeira vez que eu vejo Só vejo em twistão, CG, falco É barulho, hein? Vai reto É, uma outra aí É, uma vó ocupada, né? Você colocou o número desse bagulho? Coloquei Ô, ficou da hora a motinha de Doria, hein? Ficou Ficou top, hein? Eu fiz o mundo tá colocando Doria aqui É, também? Fábrica aqui? Acho que chegamos É, velho É isso aí Segura apertado Falou, galera Valeu